O encontro reuniu jovens advogados do Acre, Rondônia, Amazonas, Tocantins e Roraima. O objetivo é analisar as perspectivas para a região amazônica. Nosso objetivo é a integração da jovem advocacia do norte do país. Como a gente pode também, de alguma forma, contribuir para o avanço da advocacia na região amazônica. A gente precisa valorizar essa questão do regionalismo. O Roraimense tem essa ideia como amazonense, como paraense, enfim. Então, a nossa integração com eles e a forma também de nos edificar profissionalmente aqui no estado de Roraima. Durante o evento, palestras e debates, esse é o terceiro ano que o encontro é realizado. Iniciativa pioneira em todo o país. E nós estamos com o desafio agora de implementar efetivamente esse plano nacional de apoio ao advogado início de carreira. A região norte surge como pioneira nesse evento importantíssimo para a jovem advocacia realizada aqui em Boa Vista. Da forma de implementação desse nosso plano. Para André Marques, representante da OAB Acre, o evento é importante para capacitar os novos profissionais. É interessante porque a gente consegue fazer essa troca de experiência entre os próprios estados. Então, nós temos palestrantes que são dos estados da região norte. A gente consegue trazer essas informações. Um professor que é de Rondônia está vindo palestrar aqui. Tem um outro de Belém do Pará. Então, a gente consegue essa troca de informações e sempre pensando na qualidade do ensino jurídico para os advogados, mesmo que já estão em exercício. Durante o evento, estratégias para concretizar o plano do jovem advogado foram desenvolvidas.